Leio o texto, vocês já sabem qual é a minha prática de ler o texto, né? E aí vem a pergunta aqui, ó. Questão 4, FCC. Com ligeiras modificações, né? Eu coloquei algumas modificações e vou explicar para vocês. O país ganhava mais de uma fonte de integração nacional, ponto. Final do texto 2. Entende-se a frase acima como, letra A, conclusão coerente de toda a explanação apresentada no texto. B, intencional incoerência entre essa afirmativa e o assunto desenvolvido. C, quebra de sentido lógico com o que vinha sendo afirmado anteriormente. E a letra D, argumento, desculpa, essencial para a defesa da opinião que vem sendo exposta. Só que é o seguinte, preste atenção, no final do texto 2. Detalhe, detalhe. Ah, peraí. Esse texto não é o 2. Esse texto é o texto 1. Aí, talvez, você fale assim, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. É isso mesmo que você está falando? Aí, aí, quando eu falo para a galera que não sou desse mundo. É isso mesmo, peraí. Você pegou um texto, a banca colocou dois textos, o texto 1 e o texto 2. E ela pediu para eu ler o texto 1 e o texto 2. Aí, ela me fez uma pergunta a respeito do texto 2. Você colocou o texto 1? Você quer que eu acerte? Aí, vem a pergunta, como é que você vai acertar isso? Sendo que nem um texto eu te entreguei. E vem a outra pergunta, será que é possível? Só vou ler o texto para vocês rapidinho aqui. Televisão, internet, telefone, celular, esta é sem dúvida a era da comunicação. Estamos, deram-se das contas, para o homem se compreender, impacto mesmo da atual comunicação, março, décimo, 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 trinta. O rádio cumpriu o destacado, papel do central, privado, na vida pública, o aparecimento da rádio mudou, não sei das contas, por aí vai. Indivíduos com notícias, vi que passou a mais de abrangente, ponto. Homens e mulheres, analfabetos, letrados, eram ouvintes, tratando as informações, compartilhando o repertório de questão discutida. O pai já ganhava mais uma ponte, declaração nacional, ponto. André, não sei das contas. Já li o texto. Não sei se você consegue acertar. Conclusão coerente de toda a explanação apresentada no texto. Intencional incoerência entre essa afirmativa e o assunto desenvolvido. Quebra de sentido lógico com o que vinha sendo afirmado anteriormente. E dede dado a argumento essencial para a defesa da opinião que vem sendo exposta. Galerinha, é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês a visão aqui. Olha só que top isso aqui. Mas é para prestar atenção. Isso que eu vou falar para vocês aqui agora é algo que eu falo em quase todas as lives. O máximo que eu faço é pular uma live e falar na outra. Porque é quase impossível, quase impossível, eu ficar duas lives sem falar sobre esse assunto. E por quê? É porque, assim, a galera de banca de concurso hoje tem cobrado isso, mas com tanta frequência. Mas com tanta frequência. Que é uma coisa absurda. Ontem, por exemplo, eu estava meditando uma live exclusiva para a galera de Nova Serrana. E eu falei com o pessoal, falei assim, ó. Isso que eu vou te explicar aqui agora acho que foi a minha primeira questão da live de ontem. Falei, isso não é característica de BGP, não. Isso tem característica de FCC, não. Isso não é de Iman, não. Isso aqui não é característica de Fundep, de Fumark, não. As bancas, atualmente, elas têm optado por isso de uma forma absurda. É em relação ao texto expositivo e texto argumentativo. Cara, por favor, cara, não vá para a sua prova sem dominar isso. Se você for para a sua prova dominando isso, já é quase uma questão garantida no dia da sua prova de concurso. porque tem despencado, independentemente de qualquer situação. E quando eu falo assim, ó, é o assunto que mais cai em provas é a respeito do texto expositivo e texto argumentativo. Já falei, vou falar mais uma vez, com poucas palavras. Se você tem, existem muitos vídeos meus gratuitos, né, na internet, sobre, aqui no YouTube, sobre diferenças de exposição e argumentação. Assista, pesquisa aí, tá certo? Assista as minhas outras lives, é muito importante. O que acontece? O texto expositivo e o texto argumentativo, eles são quase que idênticos. Eles têm apenas uma única diferença. Os dois são escritos em terceira pessoa, né, às vezes, em primeira pessoa, em alguns contextos, em qualquer pessoa é muito relativo. Tem professor que fala que prova e redação não pode ser em primeira pessoa. E existem redações, hoje em dia, com nota mil em primeira pessoa do Enem. E aí, como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Redação, nota mil em primeira pessoa. Como é que você explica isso? Como é que você fala que não pode utilizar a primeira pessoa? É preferível que se utilize a terceira pessoa. Não pode utilizar, é eu. Aí eu penso, eu vejo, eu analiso, singular, mas utilizar o plural? Presenciamos na atualidade, nós presenciamos, onde está o erro? Qual é o erro de falar? É importante que façamos, que criemos projetos sociais, porque não deu erro de julgar a primeira pessoa do plural. Não vou entrar nisso hoje. Aí, o que acontece? Os textos argumentativos e expositivos são muito idênticos. São textos que normalmente têm terceira pessoa, são textos que, do padrão culto da língua, não é verdade? muito parecidos, com uma única diferença. O texto argumentativo defende tese, dá a opinião. O texto expositivo apenas informa. Dar a opinião é falar, é momento de agir. O texto argumentativo é aquele texto que fala, é importante que cada um faça a sua parte. O texto argumentativo é aquele assunto que o governo já fez a sua parte, agora é importante que você faça a sua. Ele está dando, o autor está dando a opinião, ou seja, ele está dando uma tese, expondo uma tese, elaborando uma tese. Isso que é dar a opinião dentro de um texto. E o texto expositivo, ele apenas informa. Então, olha só que interessante. Por que eu peguei um texto e deixei o outro lá? Porque os dois são idênticos, idênticos entre aspas. A mesma linha de pensamento. A banca só quer saber se eu sei se é texto positivo ou se é texto argumentativo. O país guerra mais uma fonte, entende-se que a frase acima como conclusão coerente de toda a explanação apresentada no texto. Espera aí, espera aí, espera aí. Conclusão coerente, estou gostando disso, de toda a explanação apresentada no texto, é possível. É possível, ainda que eu não tenha lido o texto. Olha B, intencional incoerência entre essa afirmativa e o assunto desenvolvido. Espera aí, deixa eu entender. Se existe uma incoerência entre essa afirmativa e o assunto desenvolvido, então o autor, desculpa, a expressão está ferrado. Como é que a banca coloca uma expressão dessa e coloca como gabarito oficial? Está falando mal do autor. Como que o autor escreve um texto incoerente? Eu não posso. Olha só, eu estou aplicando o quê? Eu estou aplicando técnica nesta questão, até então nesta questão e nesta. porque aqui é possível. Não lê texto. Não lê texto. Intencional incoerência. Não, incoerência. O texto tem que ser coerente. Aqui eu aplico técnica. Por quê? Não é que você vai aplicar técnica em tudo. Percebeu aí? Mas há expressões que eu consigo aplicar. Quebra de sentido lógico com o que vinha sendo afirmado anteriormente. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O autor falou sobre algum assunto e depois ele quebrou o sentido. Isso é lícito dentro de um texto? Isto é plausível você utilizar? Qual foi a sua intenção quando você quebrou? Quebrou o sentido? Quebrou? Pega a visão. Quebrou o sentido? Se fosse mudar o sentido, explanar o sentido, se opor em relação ao sentido, mas quebrar o sentido, se uma expressão tem um sentido e eu quebro aquele sentido, isso é incoerência dentro de uma prova de concurso público? Eu não posso marcar isso como uma coisa boa não, filhão. Mesmo tendo lido o texto, argumento essencial para a defesa da opinião que vem sendo exposta. Espera aí. Pode ser isso. Pode ser isso? Não pode ser a B, não pode ser a C porque falou mal. Pode ser a A, pode ser a D porque elas falaram bem. Só que é o seguinte, argumento essencial para a defesa da opinião é argumentativo. Filhão, filhão. Conclusão coerente de toda a explanação apresentada no texto, não sei que tipo de texto, mas pode ser argumentativo? Pode, pode ser. Mas ele pode também ser um texto expositivo. Porque aqui, quando fala argumento, o texto argumento é argumentativo. Defesa de tese da opinião. Então, eu tenho que olhar lá no texto, correr o olho para saber se ele é um texto expositivo ou se ele é um texto argumentativo. argumentativo. Se ele for um texto argumentativo, eu marco o D. Se ele for um texto expositivo, eu marco o A. Expositivo, ligado à informação. Argumentativo, ligado à opinião e defesa de tese. Vamos lá? Agora ficou mais fácil, né? Olha a sutileza da banca, né? Televisão, internet, telefone, celular, está sem dúvida a era de comunicação. Olha, está informando. Eu pego esse negócio e começo a ver século. Eu pego esse negócio e começo a ver data. Eu pego esse negócio e começo a ver expressões que nenhum local, nenhum local aqui tem defesa de tese. É importante que você assista televisão. Não tem. É importante que você cuida da internet. Não tem. Então, este texto, ele é de caráter expositivo. Porque não existe defesa de tese. Então, se este texto ele é de caráter expositivo, a correta é vapa letra a de amor.